A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na verdade, é o seu marido quem estou esperando. Não. Monserrat? 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 Não. Monserrat? Monserrat? Espera. Monserrat! Alessandro! Alessandro! Acorda, Alessandro! Acorda! Eu não posso ficar aqui. Eu não posso ficar aqui. A Monserrat precisa de mim. A Monserrat é a minha vida. Você também é a vida da minha filha. Eu preciso voltar. Eu tenho que voltar. Eu sei. A felicidade da minha filha e do meu neto depende de você. Seu Lauro. Me perdoa, por favor. Por minha culpa, o senhor sofreu um infarto. Me perdoa. Não, não. Já era a minha hora de partir. Mas tudo o que o senhor escutou... Eu devia ter impedido a Maria. Como eu pude permitir que aquela mulher continuasse falando. E todas as coisas que saíram da minha boca. Me perdoa, por favor. Mas é claro que perdoa. Não permita que essas lembranças continuem atormentando você. Eu sei que é um bom homem. E estou orgulhoso da pessoa que você é. O meu neto não poderia ter melhor pai que você. Nunca deixe de lutar por ele. Pela Monserrat. Pela sua família. Fala o que aconteceu. Eu já disse, não foi nada. E por que estava chorando? Chorando, eu? É, você. E não vem dizer que caiu um cisco no seu olho. Não, não é nada disso. É o seu namorado, né? Obrigada. Não, a gente está super bem. Você está enganada. Olha, ele é brava. Ah, Alessandro, você está bem? Chama o médium, anda rápido. Tá, eu já vou. Alessandro. Alessandro não dorme. Alessandro. Você está bem? E a Vitória? Está no quarto dela, brincando com a Josefina. Elas se deram super bem, não é? É, é mesmo. A Josefina é um amor. É. Ela está muito mudada, sabia? Como assim? Como assim mudada? É, ela está mais bonita. Mas tem alguma coisa que chama a atenção? Ela não é mais a Josefina que eu conheci. Todos nós mudamos, Victor. Já não somos mais os mesmos. É, pois é. Ela continua com essa ideia de voltar para a Água Azul. Sim, o voo sai hoje à noite. Hoje? Estou tão nervoso, meu amor. Eu sei que é coisa certa, mas é que... Não, meu amor, não se preocupe. Eu tenho certeza de que podemos confiar nela. Além disso, nós combinamos que ela não vai falar nada até que a Rosário e o Laurinho estejam aqui em Buenos Aires. Olha só. Vem cá. Deixa eu te explicar. Várias vezes eu quis falar com o Macario. Eu nunca falei porque eu achei que não seria prudente. Eu entendo. Você acha que eu nunca tive vontade de pegar o telefone e ligar para a Dona Carlota? E perguntar pelo Laurinho? Eu sei, mas pelo que eu me lembro, ela estava com um Ezequiel Basurto e com certeza já devem estar casados. Seria muito perigoso falar com ela. Foi por isso que eu não liguei. Na verdade, eu acho excelente a Josefina voltar para a Água Azul. Tem muitas coisas que nós precisamos saber. Um minuto. Alô? Sim, é ele. É, entendo. Estou indo para aí agora. Era o médico do Alessandro. Ele quer que eu vá ao hospital. Quer falar urgente comigo? São mais notícias? Deve ser, com certeza. Por favor, não fala nada com a Josefina. Eu não quero que ela viaje preocupada. Tudo bem. Eu vou para o hospital. Quando souber de alguma coisa, eu aviso. Tudo bem, meu amor. O que aconteceu, doutor? Por que desligaram tudo? Fica calmo. Não se preocupe. Está tudo bem. Não, mas o que está acontecendo? Hoje de manhã, ele abriu os olhos. É sério? Por alguns minutos. Por isso, pedi que viesse imediatamente. Porque a evolução do paciente foi impressionante. Tiramos até o respirador artificial. Além disso, o cérebro já está controlando todas as funções vitais. Respiração, frequência cardíaca e pressão arterial. Mas são ótimas notícias. São excelentes notícias. Excelentes notícias, doutor! E quando o senhor acha que ele vai abrir os olhos e acordar? Foi um grande avanço. Foi um grande avanço. Na verdade, o prognóstico mudou radicalmente. Para ser sincero, eu não tinha muitas expectativas, mas... Depois dessa reação, eu acho que há esperança. Alessandro. Irmão. Vem cá, minha linda! Como você está? Estou bem. Que bom, que bom que você veio. Foi bom que vocês vieram. Como está, Alessandro? Continua igual, nada mudou. Eu posso ver meu tio? Ah, claro, meu amor. Pode ir, vai lá. Vitória. Meu amor, por favor, não corra. Se você não me obedecer, não vão nos dar permissão para entrar e falar com o seu tio. Tá, mamãe, eu não vou correr. Ainda não dá para acreditar, Victor. Você disse que ele abriu os olhos por um instante. É, é. O médico tem esperanças de que ele acorde. Em quanto tempo? Eu não sei. Ele falou que pode ser hoje, daqui a uma semana, ou no máximo alguns meses. Ou não vai acordar nunca mais. Ou não vai acordar nunca mais. Não vamos pensar nisso. Temos que pensar positivo. Tá, tá, é claro. É. Comentou alguma coisa com a Josefina? Ah, não, meu amor. Quando você me ligou, ela já tinha saído para o aeroporto. E nesse momento, ela já deve estar chegando em Água Azul. Que bom. Obrigado pela mala. De nada. A Vitória me ajudou a arrumar. Colocamos o seu pijama e uma muda de roupa para amanhã. Tem certeza que quer passar a noite aqui? É, eu tenho, meu amor. Se não for nenhum problema, eu gostaria de estar aqui quando o Alessandro abrir os olhos. Vai ser bem melhor se tiver alguém conhecido, não acha? Sim, claro. Você tem razão. Como você é linda. Obrigada. Eu te amo. Eu também. Oi, tio Alessandro. Eu não gosto de te ver de olhos fechados. Meus pais ficam muito tristes. E eu também. A minha mãe me disse que você levou uma pancada muito forte. Por isso, você está assim, dormindo. Adivinha? Ontem eu li a história da Bella adormecida e aconteceu a mesma coisa com ela. Só que ela espetou o dedo numa agulha e acabou dormindo. Mas quando o príncipe chegou, deu um beijo nela e ela acordou. Eu acho que o beijo de uma princesa também vai fazer você acordar. E adivinha? Como eu sou uma princesa, eu vou te dar um beijo, tá? É melhor eu dar dois pra você acordar mais rápido. Não se preocupa, tio. Como eu sou uma princesa bem pequenininha, você vai demorar um pouquinho mais pra acordar. Oi. Ele vai acordar logo. Ah, é? É. E por quê? Porque o meu tio precisava do beijo de uma princesa, como na história. Mas eu dei dois porque eu sou uma princesinha, não é? Ah, é claro. Você é minha princesa e eu te amo, meu amor. Que inveja desses beijos. Vamos, meu amor. Diga tchau pro seu tio e pro seu pai, porque ele vai dormir aqui hoje à noite. E nós já temos que ir. Então tchau, papai. Tchau, linda. Um beijinho? Ah, no tio, só de longe, hein? Tchau, tio. Alessandro. Por favor, volte logo pra gente. Acorda logo. Qualquer coisa me avise imediatamente, por favor, tá? Tá bom, meu amor. Tenham cuidado. Tchau. Sim, mamãe, eu levo você. Se cuidem. Tchau, princesa. Tchau, meu amor. Tchau, linda. Ah, Alessandro. Tchau, linda. 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 Tchau, linda.